Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa próspera. Então há uma relação direta de prosperidade e o mundo dos negócios com a relação com os pais. Por isso que pais excluídos nos sistemas geram muitos problemas para os filhos. E há uma cultura de exclusão de pais muito forte, principalmente no nosso país. E isso é uma relação direta com dependência química, envolvimento com drogas, assassinatos, roubos. Então, nas prisões, eu entrevistei uma consteladora que está trabalhando dentro de presídios. E ela disse que é uma relação direta disso aí. Então, exclusão de pais, por qualquer que seja o motivo, leva os filhos. Como é que funcionamos nós? Nós somos 50% pai, 50% mãe, do ponto de vista dos gentes. Então, quando nós estamos negando, ou o nosso pai, ou a nossa mãe, nós estamos negando a parte nossa. E esse conflito, ele se instaura. A nível subconsciente, como é que operamos? Nós operamos e queremos incluir. E qual é a forma de incluir de um filho que vê um pai que é excluído por algum motivo? Ele vai buscar fazer alguma coisa para trazer aquele pai, escutar o pai no sistema. Se o pai é um alcoólatra, é possível que ele vive um alcoólatra. Se o pai é drogado, é possível que ele vive também um drogado. Enfim, ele vai arrumar uma forma de chamar a atenção para o processo de exclusão, cometendo às vezes as delícias assassinadas, muitas vezes destruindo a sua própria vida. Então, dentro dessa perspectiva, o dinheiro, ele é inseparável da dimensão mental, emocional e espiritual da existência. O dinheiro é uma moeda de troca e que ela vai se manifestar. A abundância e a prosperidade financeira, ela está associada à prosperidade dos demais níveis. Bom, dentro dessa perspectiva, nós vamos compreender o universo que nos cerca como um universo inteligente. Então, a física quântica trouxe pela primeira vez, colocou na equação da existência, trouxe exatamente a mente humana como veículo que está por trás da manifestação. Um, outro. Aí está tão bom. Quanto tempo? Eu que sabe. Cinco minutos? Quanto fato? Há dois minutos você me avisa. Então, nessa perspectiva, o universo, ele tem um astrofísico inglês, né? O Cisjentins, o físico e o astrofísico, muito famoso, ele diz, o universo parece mais com uma grande mente do que com uma grande máquina. Ou seja, o universo responde, né? Responde àquilo que nós acreditamos. Então, quando a gente entende que é o nosso sistema de crenças que manifesta no interior, nós vamos perceber que o universo é nosso amigo. Ou seja, ele está dizendo, olha, o que você acredita, eu lhe trago isso quanto experiência. Ou seja, as experiências que você está vivendo é um processo de cocriação sua. Cocriação porque você está criando junto comigo. Eu já tenho esse banco de dados aqui. O seu papel é acessar. Então, quando você acessa, na linguagem quântica, a gente chama de colapso da função de onda. É uma onda de possibilidades trazida pela equação de Schrodinger, uma coisa que eu aprofundo no curso. Que é exatamente, nós vivemos numa realidade que é uma superposição coerente de possibilidades. Então, diante de uma situação, nós temos infinitas possibilidades de escolhas. Aquilo que a gente condiciona a escolher fica no topo da curva de probabilidades, que é exatamente onde nós condicionamos os nossos comportamentos. Então, cada ser humano, na perspectiva quântica, tem a sua própria curva de probabilidades. Que é exatamente o que tem a ver com a sua cultura, com a sua religião ou com a sua não religião. Onde você nasceu, no clima preponderante, onde você vive. Tudo isso vai influenciando a nossa vida. E isso vai condicionando hábitos. Então, os hábitos são esses condicionamentos, que podem ser bons ou que são ruins. Que o cérebro, à medida que você repete uma série de vezes, ele traz isso para nível subconsciente, para não gastar energia. E você fica tendo um comportamento meio que no piloto automático. A grande questão é, o seu reservatório de experiências preponderantemente positivas ou são negativas? Porque quando são positivas, ótimo, você pode estar aprimorando também o que é positivo. Pode estar melhorando. Mas quando são crenças limitantes, elas podem ser travas na sua vida. E aí, de repente, as coisas começam a acontecer e se repetir ciclicamente. E você reclama, e você reclama, e você reclama. E quanto mais reclama, significa mais eu mando o sinal. É como se eu estivesse dizendo para o universo. Eu não estou entendendo a lição. Manda um pouco mais. Então, normalmente, as pessoas, às vezes, elas estão envolvidas em problemas cíclicos, que vão ficando mais complexos, vão ficando mais complexos, porque a vida não desiste. Ela vai trazendo lições atrás de lições. Porque, na verdade, somos nós que pedimos. Então, quando nós falamos o universo é nosso amigo, é porque, na verdade, ele não julga. Não há um julgamento. Há uma inteligência extraordinária que simplesmente funciona como um espelho, onde rebate para nós aquilo que a gente acredita. De maneira consciente, subconsciente ou inconsciente. Isso não importa. O que importa é a vibração dominante sua. É o seu sistema de crença. Se você acredita, você vai ter aquela experiência de volta. Para conviver com você mesmo, ou seja, para conviver com uma realidade que você criou. Quando a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, é como se a gente dissesse, olha, não entendi, não entendi. Quando a gente diz, eu aceito a vida como ela é, e me disponho ao aprendizado que a experiência está me possibilitando, então eu entro, eu saio do jogo do vitimismo, da reclamação, e aí eu posso, inclusive, agradecer pela experiência, por mais negativa que seja. Compreendendo que o universo está me trazendo uma oportunidade de evoluir. Então, isso praticamente altera a química corporal. Nós saímos de uma vibração de pessimismo, de negatividade, para uma vibração de otimismo, que é exatamente o que define hoje, cientificamente, um dos aspectos das pessoas que mais vivem no mundo e são saudáveis, que são as pessoas que vivem nas chamadas zonas azuis. Tem, inclusive, um grupo aqui na Califórnia que eu quero conhecer. Então, são pessoas exatamente que vivem com propósito, têm uma qualidade de vida excepcional, cuidam de si, vivem de maneira saudável, e não só elas vivem mais de 100 anos, porque esses grupos todos vivem uma quantidade muito grande além de 100 anos. Elas vivem mais de 100 anos bem. Elas estão bem, elas estão realizadas. Elas são otimistas, né? E aí, o trabalho científico feito aqui nos Estados Unidos mostra que pessoas otimistas chegam a viver até 11 anos mais do que pessoas pesadistas.